pelo Sinicato, os trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes de Serra Negra. E para que a gente comece a fazer a composição, um tema muito importante, desejar agradecer a presença das mulheres. O ano que vem prometemos que o evento pode ser até maior do que esse, porque pelo primeiro, naquela expectativa nossa, saiu mais do que a gente esperava. Então eu gostaria de já estar fazendo a composição da mesa, chamando o presidente do Sinicato, os trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes de Serra Negra, José Benedito Cósero. E gostaria também de pedir para fazer parte da mesa, né? O nosso presidente da Contratas, aos firmados. E temos aí também, né? Gostaria de chamar a ilustre deputada, Ana Perugini, do PT, para vir fazer parte da composição da mesa também. O vereador Paulo Sérgio Ost, Paulo da Farmácia, do PT. Pode ir sentando, Felipe. Vou chamar o nosso Departamento Judítico, o doutor Edson Luiz Neto, fazer a composição da mesa. E o diretor da Contratas também, Antônio Carlos, presidente do Sindicato Citoresca de Águas de Lidóia. E não podemos deixar de fora também, acho que ele ficou ali, achou que estava fora, né? Para fazer parte também da mesa, nós fazemos parte da diretoria, chamou o nosso tesoureiro, né? O senhor Oswaldo Leme da Silva, conhecido como Pidu, fazer parte da mesa também. Para que a gente não quebramos o protocolo, né? Passo agora para eles o microfone, deixar aberto para eles, se eles querem sentar, compor a boca mesmo rapidamente. Porque o vereador daqui a pouco tem compromisso aí na farmácia, vocês sabem, quem mexe com saúde não é como da gente, né? E depois a gente já dá prosseguimento pela palavra. Vamos passar lá já direto com o nosso presidente da Contratas, aos firmados. Bom dia, presidente, companheiros da direção, aos nossos sindicatos, aos sindicatos, aos artereiros aqui de Serra Negra. Bom dia, companheiro Antônio, companheiro também da direção do sindicato, companheiro dos trabalhadores, deputada, vereador, bom dia também, mas principalmente bom dia para as companheiras que estão aqui no dia, bom dia, né? Bom dia, bem animado, porque foi com o café da manhã. Tem que estar alegre e feliz para estar em um local como esse, de muita natureza, uma expressão de muita realidade de trabalho que os companheiros têm exercido aqui para a categoria, isso é muito importante. Nesse dia de hoje, nessa atividade, onde os companheiros propõem para as mulheres um debate, um diálogo, uma conversa, uma programação, reflete cenários do 8 de março, atualmente, nosso dia a dia, as nossas condições. Quero socializar com vocês um pouco do trabalho que a gente tem, que os palestrantes que vão estar potenciando toda a fala no dia de hoje, acho que tem muito mais a apresentar, mas a realidade do nosso trabalho da confederação, que é a CONTRAX, Federação Nacional de Trabalhadores no Comento e Serviço, onde o setor de trabalhadores e trabalhadoras hoteleiros já se encontra com mais de 28 sindicatos, é isso, Antônio? A nossa confederação, principalmente na realidade de vocês, tem um trabalho específico para as mulheres. A nossa Secretaria de Mulheres através da MARA, que não foi estar aqui hoje junto conosco, mas tem exercido um trabalho de nucleação, de organização, campanhas específicas no mês de março, mas também de prevenção em outros dias e movimentação sobre o aspecto da organização no local do trabalho. Então, às vezes, as companheiras não têm conseguido participar muito ativamente, mas esse trabalho tem sido realizado nas regionais onde a Contrax tem atuado no Brasil. Então, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm tido um trabalho específico para as mulheres e representam a nossa confederação. A estimativa hoje já chega a 66% da participação de mulheres no mercado de trabalho e com o comércio e serviço é um crescente movimento dia a dia. Acredito também o setor de serviço hoteleiro tem sido a participação muito maior para as mulheres no setor. Nós já vimos que o setor de camareiras é específico mulheres. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, um trabalho muito grande e a nossa central sindical também vem promovendo os debates para que, tanto eu, Antônio, que sabe lá e outros companheiros dirigentes que sempre participam dos movimentos o debate da paridade. Quer dizer, no próximo Congresso da CURT 50% tem que ser de participação de mulheres. Então, mais uma vez, registrar esse cenário importante que é a motivação das mulheres no cenário do mercado de trabalho na militância e organização sindical que devem estar participando. O segundo momento é, nós temos um setor hoje dos trabalhadores domésticos que é exclusivamente de mulheres. E toda uma luta que estamos fazendo no Congresso para ampliação do direito, igualdade do direito, que a gente não tenha preconceito e nada, nenhuma forma de violência para com as mulheres, sim, motivação para estar ocupando o seu devido local de independência, de autonomia no mercado de trabalho e na sociedade. Por terceiro, o Antônio, acho que também vai mencionar um pouco, uma importante ação que nós estamos fazendo na Contrax e penso que essa ação é também com bons olhos para as companheiras mulheres que tem na nossa categoria, no nosso ramo, que é o acordo nacional que nós estamos tentando propor num cenário tripartite, patrão, empregados e governo. Um acordo que a gente tem que estar olhando o cenário conjuntural, os companheiros da mesa devem falar sobre a conjuntura estadual, nacional, nessas referências, mas é o cenário da Copa, a Copa do Mundo para o Brasil, onde a mídia tenta colocar que é uma coisa ruim de manifestação e mobilização, pode haver manifestação e mobilização se o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores for desrespeitado no aspecto da nossa conjuntura sindical. agora a Copa do Mundo tem o seu fator importante de trazer negócios, trazer possibilidades e nosso foco é a garantia do emprego, é a qualidade do emprego, é o respeito para os trabalhadores e os trabalhadores. Então estamos tratando de fazer isso, acredito que até o dia 20 desse mês, a primeira quinzena de maio, já deve ter o acordo editado nos jornais de grande circulação, promulgado pela Presidente da República, portanto, tornasse um decreto para que a gente possa ter algumas regras e algumas condições no período da Copa. Menciono isso em abril até agosto para os trabalhadores. O legado da Copa não pode ser somente construções, que é importante, não é somente a mobilidade nas rodovias, nas ferrovias, nas localidades onde tem as nossas cidades, mas tem que ser um conceito do trabalho decente para milhares de trabalhadores que nós temos no ramo e a garantia de novos postos de trabalho. Os hotéis devem estar incrementados para receber toda essa população e nós queremos que as companheiras e mulheres desse setor hoteleiro, do setor de turismo, gastronomia, tenham condições dignas. Respeita o seu horário, respeita a sua jornada de trabalho, um trabalho com descanso adequado, nós já tentamos dentro do acordo colocar uma remuneração maior, mas isso não foi possível. Então, o acordo deve permear sobre o termo da organização local de trabalho, denúncia sobre os problemas que podem ser ocasionados por essa grande mobilização de movimento nesse período da Copa, mas principalmente dois temas importantes nós estamos tratando que é de consciência, formatação e luta nossa. Não há violência no mercado de trabalho e portanto não há violência para as mulheres e nem levado as mulheres em situação de prostituição. Isso é uma denúncia que nós estamos tratando de fazer, tem uma campanha contra esses aspectos que se ocasionam nos momentos turísticos do país, então queremos prever, promover toda uma campanha de conscientização nesse aspecto enquanto capital e trabalho e também não há trabalho forçado ou trabalho infantil. São premissas que a gente quer que as nossas crianças, as nossas mulheres têm uma condição digna para o local de trabalho. Mas quero fazer essa saudação com esses informes e desejar a vocês um bom trabalho. As mulheres no nosso local de trabalho é importante a presença dentro do movimento sindical, então parabéns pelo dia que foi proporcionado dia 8 de março, mas principalmente por essa trajetória e eu comentava agora de manhã o dia das mulheres é todo dia. Então portanto a gente tem que estar sempre com a plataforma de condições, de direito, de benefício e que as nossas convenções coletivas possam ter melhores cláusulas para amparar as condições, a jornada e a qualidade e aí também tem toda uma luta das mulheres que é a luta pela creche, então o poder público mais que a gente tem que estar fervendo também dentro da nossa convenção coletiva. Parabéns pelo evento e vocês continuem sempre motivados na agenda nessa qualidade. Parabéns. esse é o nosso presidente da confederação da Contrax, para vocês verem que nós estamos levantando a bandeira em prol dos trabalhadores. Para não deixar registrado aqui que na qual a pessoa eles não puderam estar presente por um outro evento que está acontecendo em São Paulo, o presidente da Pertotel, Cícero e o diretor Candaya, que poderiam estar presentes nesta manhã aqui com a gente, mas por um motivo que eu estou lá, mas eu estejo um forte abraço para todas as trabalhadoras. Gostaria agora de passar o microfone para a nossa deputada Ana Perugini. Bom dia, deputada, que ela seja bem-vinda neste encontro. Bom dia, eu estou me sentindo bendita ou fruto aqui, fico procurando o ventre dos homens aqui, é só uma mulher aqui na mesa, mas as mulheres mais importantes aqui, neste evento que é um evento para Catarfonso, mulheres para as trabalhadoras, do setor hoteleiro, do setor dos bares, dos restaurantes, estão aqui para partilhar conosco, eu quero partilhar com vocês tudo o que nós mulheres tivemos que lutar para que pudéssemos nos reunir hoje num dia de trabalho, num horário de trabalho, organizado num sindicato para falar com as mulheres em referência ao mês de março, onde nós comemoramos o Dia Internacional de Luta das Mulheres, precisa de um dia das mulheres ainda, porque eu imagino que esse dia devia ser feriado nacional, para que a gente possa fazer uma reflexão da situação que nós vivemos hoje e do quanto nós temos que avançar ainda, já avançamos, mas do quanto ainda nós temos tixão pela frente. Então, eu queria pedir licença para quebrar o protocolo, porque eu acho que esse negócio de fazer a saltação, depois fala e depois volta e vou falar de novo, acho que a gente tem que pegar e inventar o negócio e fazer tudo de uma vez. Pode ser assim? Certo. Pode? Então, eu queria saudar o Paulo aqui com o nosso vereador, a pessoa que pode saudar toda a mesa, o Edu, nossos companheiros aqui, a pessoa da Bernadette, saudar cada companheira que está aqui hoje. me apresentar, eu sou a Ana, sou deputada, estava aqui em São Paulo pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu estive em um encontro aqui já há praticamente dois meses, mais ou menos isso. Eu me comprometi em estar aqui hoje nesse encontro com vocês. Eu tenho, fazendo discutir a questão do saneamento, eu sou coordenadora da frente de acompanhamento das ações dessa BESP, fazendo discutir o saneamento agora de manhã, lá na Assembleia. Eu falei, gente, por uma sinuca de vida, eu dei minha palavra que eu ia para a Serra Negra. Eu tenho que ir para a Serra Negra lá no encontro das mulheres. E duas vezes eu tenho que ir na Comissão de Educação lá na Assembleia. Mas para mim, o local não deveria estar de fato, é que hoje, até estou molhando para a composição da mesa, é que eu deveria estar. Nós mulheres ainda, eu falava dessa imensa luta que nós temos pela frente, não estamos ao fim de baixo, não tem que ir que o mundo foi bonzinho conosco. E é importante que a gente fale isso com muita tranquilidade. O mundo não foi bonzinho conosco, foi um embate firme que nós estávamos na história, não só aqui na história do Brasil, mas na história do mundo, para que nós pudéssemos de fato ocupar um lugar um lugar no mercado, e o mercado precisa de nós mulheres. Olha, o mundo não foi bonzinho, nós estamos no mercado, estamos na economia, movimentamos a economia, estamos trabalhando dentro de casa, porque é uma cultura que nós devemos permanecer dentro de casa também, e estamos trabalhando muito fora de casa, porque a economia precisa disso, e continuamos refém do trabalho doméstico, porque existe uma cultura que nos obriga a isso também. Eu estou contando isso porque eu passei por um processo de libertação, e eu gosto muito da palavra empoderamento e libertação. Eu venho das comunidades reprenciais de base, então tudo que era justo tinha que ser feito, a gente tinha que se movimentar em função do justo. E hoje eu vejo muitas mulheres trabalhando, e nós trabalhamos aproximadamente, 44 horas a mais, porque tem as normais de 24 horas, tem as horas extras, tem aqueles puxadinhos aqui, puxadinhos ali, mas quando nós vamos para dentro de casa, nós estamos trabalhando 28 horas semanais. Os homens trabalham em média 10 horas dentro de casa, as mulheres trabalham 28, além das 44 que elas trabalham. Isso tem o sobrecarregado por demais. E o Brasil, apesar de já ter uma lei Maria da Penha, não são todos os países que têm leis que falam da violência doméstica. E a violência doméstica é uma violência cultural. E o Brasil, apesar de ter uma lei belíssima que é a lei Maria da Penha, que concepua violência em vários níveis, ainda é um país que está no ranking das desigualdades em todas as esferas. Mas na esfera da participação na política, nós estamos lá, se vocês imaginarem um cachorrinho, nós estamos na pontinha do rabo do cachorro na desigualdade. Em 188 países, o Brasil é o 156º país, a posição do país é 156, no ranking da desigualdade, principalmente porque as mulheres não participam da política. E aí eu quero dar um testemunho para vocês que é a minha vida. Eu sou do Partido dos Trabalhadores desde a década de 80, de 81 eu me li no partido. Eu fui candidata em 2004, pela primeira vez, porque houve uma movimentação dentro do partido para que eu fosse candidata. Aí me elegi vereadora, 2004, assumi 2005, 2006, 2006, me elegi deputada, 2007, assumi o mandato como deputada, 2010, veio a outra campanha, me reelegi. Mas quando eu falo que eu sou mãe de três meninas, uma tem 24, uma 14, outra tem 6, nossa! Aí quando eu falo da relação que eu tenho com o meu marido, porque às vezes a pessoa está na política, então se estava casada não fica mais. As pessoas falam nossa, como é que é isso? Aí eu queria chamar vocês, porque eu acredito que talvez esse seja o meu papel, minha missão, no mandato, que essa é a minha missão durante toda a minha vida. Porque, apesar da salvação ser individual, o processo de libertação de um povo é coletivo. Há toda uma movimentação na história para a libertação de um povo. E eu acredito que nós mulheres estamos muito escravos, mesmo. Escravos de uma cultura que diz que a gente tem que pesar em torno de 50, 60 quilos, escravos de uma cultura onde nós temos que ser as boazinhas, onde nós temos que nos preocupar com a família exclusivamente, como se nós tivéssemos os filhos com minhocas, você sabe que a minhoca é enafrodita, nós temos dois sexos juntos. Lá no município não tem macho que a minhoca tem os dois sexos. Parece que a gente se comporta como as minhocas. Nós temos os filhos, precisamos dos homens para os nossos filhos, mas nós somos responsáveis para a educação deles, não tem partilha, não tem chamamento à igualdade. Não é fácil fazer chamamento à igualdade, não é fácil, porque existe de nós um despojamento, despojamento, e eu já vi a banda de despojamento, já vi muitas mulheres, e eu mesmo já fui homenageada, e vou dizer até para vocês onde eu fui homenageada, lá em, em Arthur Nogueira, com aquele poema O Mulherão, que eu faço questão que vocês pesquisem na internet, e vocês olhem o que é esse poema O Mulherão, poema, que trata de uma mulher, de uma mulher que não somos nós. Fala da Luma, fala da Vera Picha, a Vera Picha, que já está em uma outra fase, fala da Vera Picha, fala de várias mulheres, e fala que essas mulheres não são mulheres, que mulherões somos nós. porque nós levantamos cedo, fazemos marmita, levamos o filho para a escola, vamos trabalhar, voltando para a missão de casa, cuidando de marido, e ainda estamos prontos a noite de amônio, isso que é mulherão. Falei, fala da vida, esse negócio é mulherão? Estou fora desse negócio? Eu não sou mulherão assim, coisa nenhuma? Está certa a Vera Picha, está certa a Luma de Oliveira, tem tempo de tomar o suco, tem tempo de tomar um refri, tem tempo de conversar na rua, por que é só os homens que podem conversar na rua? Por que eu não tenho tempo de me encontrar com as pessoas? Por que eu não tenho tempo de estudar? Por que eu tenho que chegar e correr com tudo dentro de casa e depois cuidar de marido? Eu sou mãe do meu marido, sou parceira dele. Então eu comecei a questionar e comecei a questionar com muita delicadeza naquele primeiro momento na cidade de Acre de Oliveira, porque eu estava falando com médicas e com advogadas, com todas as mulheres que tinham escolaridade, cultura o suficiente para entender que aquele poema era uma ofensa, uma ofensa à nossa dignidade. Porque eu não sou máquina de lavar roupa, gente, eu não sou panela de pressão e nós temos nos tratado e achado gostoso ser tratado desse jeito. E a gente tem que começar a soltar um pouco mais. Eu aprendi, eu falei que eu tenho três filhos, eu fui aprendendo com as minhas filhas, eu tinha que apresentar as minhas filhas ao meu marido. E isso acontece por um dos dois anos de idade. Mas é imprescindível. Tem mãe que tem medo do pai, dá um banho no filho, da filha, hein? Então existe um mundo que nos separa e que ele precisa ser rompido para que nós possamos ser felizes. Aí eu faço o convite aos homens, né? Faço o convite aos homens para que vocês vão ser muito mais felizes com mulheres inteiras, plenas e completas que com máquinas de lavar roupa e com panelas de pressão. A gente nasceu para ser feliz, a gente precisa de ser feliz, nós precisamos de fazer parte da política, dos espaços institucionais, dos espaços de direção, de decisões, né? Que modificam e transformam as nossas vidas. Mas a gente só vai conseguir ir para a política se a gente tiver parceria, se a gente tiver comunhão, se a gente tiver partilha, solidariedade, fraternidade. Isso a gente faz chamando todo mundo para conversa, para divisão equânime dos trabalhos. se sabe que no Brasil, quanto mais as mulheres estudam, maior é a desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres na mesma função. Chegando perto dos 37, dos 30%, é 27, vítima alguma coisa a desigualdade das mulheres com o ensino universitário. Então, quanto maior a escolaridade, e nós estamos estudando quase 30% a mais que os homens, quanto maior a nossa escolaridade, maior a desigualdade salarial entre nós na mesma função. E agora eu ouvi falar aqui de três pontos importantes, a questão da Copa. Eu ouvi a ordem da CBN falando que em dado momento da história do nosso país, nós estamos até esquecendo de sermos patriotas. Tem gente que está torcendo contra a Copa. Tem gente que está torcendo, nunca viu um negócio desse, nem na década de 50, não teve esse negócio, nós já tivemos uma Copa aqui na década de 50. E teve um movimento interessante na década de 50, em relação à Copa, nós perdemos por Uruguai, foi um momento muito difícil para alguns países, eu lembro do Peru.